Num encontro inédito, a China, o único aliado de Pyongyang, falhou a tentativa de bloqueio de uma reunião do Conselho de Segurança das Nações Unidas para avaliar a violação dos direitos humanos na Coreia do Norte. A decisão de introduzir o tema na agenda foi tomada, isto depois da polémica anulação do lançamento de uma comédia sobre o líder norte-coreano, resultado de um ciberataque. Não satisfeito com a negação da liberdade de expressão ao próprio povo, o regime norte-coreano parece agora decidido a suprimir o exercício desta liberdade fundamental da nossa nação. É absurdo, mas é exatamente o tipo de comportamento que esperamos de um regime que ameaçou tomar contramedidas sem piedade em relação aos Estados Unidos por causa de uma comédia de Hollywood e não tem pejo em manter dezenas de milhares de pessoas em gulags angustiantes. Entretanto, alguns sites norte-coreanos, incluindo o da televisão estatal, estiveram bloqueados durante várias horas, resultado de um aparente ciberataque estrangeiro. Na semana passada, a Sony Pictures Entertainment viu-se forçada a cancelar a estreia da comédia A Entrevista sobre o líder norte-coreano, resultado de um ataque cibernético sem precedentes.